Olá galera do YouTube, e aí tudo bem? Eu sou o Fabrício do nosso canal Olho no Olho e estamos aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Vamos falar hoje, não especificamente sobre um óleo lubrificante, mas sim sobre o que pode acontecer se eu não usar o óleo recomendado para o meu veículo, tá certo galera? Se você tem um carro lá, independentemente do tipo de veículo, siga a recomendação que o fabricante recomenda. Se lá indica 540, classificação SL, SM, SN, siga o que está indicado. Se indica o 530, utiliza o 530 e por aí vai. Então, no caso de você utilizar um óleo fora do especificado, o que vai acontecer Fabrício? Até o Paulo Nunes me fez uma pergunta dessa, até já respondi para ele, mas resolvi fazer esse vídeo aí para dar esse esclarecimento maior a todos, que é uma pergunta que às vezes o pessoal fica na dúvida. Muitas vezes o pessoal chega para fazer a troca de óleo, não sabe qual que é o óleo indicado para o veículo, não procura saber e pensa que o mecânico ou a troca de óleo que não é especializada ou o posto de combustível vai saber da informação para ele. Muito cuidado, tá pessoal? Muitas vezes o pessoal está habituado a utilizar um tipo de produto e ele faz daquilo uma regra geral. Ele usa aquele óleo em todos os tipos de veículos. No meu ponto de vista isso é errado. O que eu concordo é que deve-se seguir a recomendação do fabricante. Se você não tem o produto, então seja claro com o cliente. Fala, eu não tenho o produto indicado. Se você quiser colocar, você está ciente que você está colocando o óleo errado. Obviamente o cliente não vai querer colocar para colocar o produto certo. Se ele souber, o que pode acontecer se ele usar o óleo errado? Se ele não souber, ele acaba colocando o óleo errado. E quem vai ficar com o ônus desse problema é você, o dono do veículo. Então, o que acontece se o fabricante indica lá, por exemplo, um 5W-30 no meu veículo e eu coloco um 15W-40 ou 20W-50. O que pode acontecer aí, pessoal, a princípio é o desgaste prematuro das peças, porque o seu motor foi desenvolvido para utilizar um lubrificante bem mais fino. A bomba de óleo vai conseguir mandar, vai conseguir bombear ele para fazer a lubrificação no tempo exato, proporcionando o menor desgaste possível às peças móveis do motor. Se você coloca um produto mais grosso, essa bombabilidade vai ser reduzida, porque vai ter que ser exercida uma pressão maior e a bomba não tem essa pressão maior para poder bombear esse lubrificante até a parte de cima, que vai ocasionar esse desgaste prematuro. Se você persistir no erro, fiz uma troca errada, então se você viu que fez a troca errada, já corra lá no seu mecânico, na sua troca de óleo. Vai gastar um pouquinho mais? Gaste, não tem problema, mas faça a coisa certa. Faça a troca de óleo usando a recomendação correta. Viu que persistiu no erro? Viu que fez a coisa errada? Corrija. Ah, Fabrício, eu não sabia disso há muito tempo, estou usando o óleo errado. Então aí você pode, persistindo no erro, incorrer de ocasionar a formação de borra no motor. Por quê? Esse desgaste prematuro, ele vai ocasionar o cisalhamento, ou seja, o lubrificante não vai conseguir fazer a proteção, o processo de lubrificação com o óleo mais grosso, aonde se utiliza um óleo mais fino, não vai conseguir fazer a lubrificação ideal do motor. Não fazendo a lubrificação ideal, vai existir picos de falhas de lubrificação, que vai ocasionar o cisalhamento. Vai gerar os resíduos no motor, que vão ocasionar a borra. E essa borra pode entupir canal de lubrificação, você pode travar o motor, vai entupir o seu filtro de óleo, né? E depois se você quiser voltar a usar o óleo correto, aí é uma coisa um pouquinho mais complicada. Por quê? Você vai ter que fazer a limpeza do motor. E a limpeza, nesses casos em que há uma borra excessiva, você não basta colocar o flush, você tem que fazer a limpeza mecânica, desmontar o motor e fazer toda a limpeza das peças, remontá-lo e colocar o produto correto. Esse seria o ideal. Aí muita gente fala, ah, Fabrício, eu vou pôr um flush aqui e tal pra dar uma limpeza. No meu ponto de vista, quando o motor já está com a borra instaurada, não há flush que resolva. Flush, no meu ponto de vista, ele resolve aí pra casos em que o motor, a pessoa quer mudar, fez uma troca de óleo errada, quer passar a usar o óleo correto e não quer que fique nenhum resíduo. Aí o flush, no meu ponto de vista, até funciona. Ou pra quem faz aquela limpeza periódica, tem gente que tem esse costume de fazer uma limpeza periódica no motor, utilizando o flush. Mas muito cuidado ao utilizar o flush, tá, pessoal? Então separei dois modelos aqui de flushs, né? Um é esse vermelhinho aqui, que é a maioria que você encontra no mercado. Esse aqui é da marca Radinac. Parece até um Campari, né? Eu até brinco com os clientes. Pessoal, esse aqui não é Campari, hein? Esse aqui é pra limpar o motor. E tem o da Motul também. Esse aqui, no caso da Motul, ele é aplicado na linha de moto. Existe ele pra carro também, o engine clean, tá? No caso da Motul, ele vem falando que limpa e protege, tá, ok? Ele deixa as peças limpas do motor aí. O que que acontece quando você usa um produto desse daqui no seu motor? Ele vai remover toda aquela impureza que tem, algumas borras iniciais, né? E vai descer isso pro cárter. Descendo pro cárter, o que que vai acontecer? Quando você utilizar um produto desse. Na hora que você escoar o óleo lubrificante, nem todas essas substâncias mais pesadas, né? Vai sair, essas impurezas, né? Desculpa, essas impurezas mais pesadas vai sair pelo orifício do cárter. O que que acontece? Se você tampar o cárter, colocar o óleo novo da partida, essas impurezas mais pesadas, essas plaquinhas de borras, podem entupir a peneira do pescador e travar o seu motor. Muito cuidado, viu, pessoal? Então, se você utilizar qualquer produto desse, abra o cárter, faça a limpeza do cárter manualmente, aproveite e já limpe o pescador, né? Faça a limpeza correta e plena, inteira, né? Pois, senão, você pode ter esse problema grave e travar o motor. Até na própria descrição do frasco desse da Radinac, indica a pessoa a remover o cárter pra que a limpeza seja feita completamente. Nesses casos aí, até acredito que o Flush venha a funcionar. Esse da Motul, até tem uma propaganda, um vídeo dela no próprio YouTube, depois eu vou ver se eu deixo o link dele aí pra vocês, que diz que não precisa de remover o cárter, né? Pelo menos essa é a informação que o pessoal fala. Mas eu prefiro, né, na hipótese de correr o risco, eu prefiro não correr o risco, abrir o cárter e fazer a limpeza completa. Já que você tá fazendo a... Perdendo o tempo de fazer a limpeza, faça a completa, não faça a meia boca. E voltando ao nosso assunto principal aí, que é o não uso do óleo lubrificante correto. Pra ilustrar melhor esse assunto, pessoal, resolvi apresentar pra vocês esse gráfico aí, né? Esse gráfico, ele apresenta as categorias API, desde a PSE até a PISM, tá? Ele só não contempla a mais recente, que é a SN, né? Não encontrei esse gráfico mais recente, mas essa... Só pra ilustrar aí pra vocês essa diferença que eu tenho falado pra vocês com respeito a... Esses quesitos aí, né, da diferença de você usar um óleo lubrificante recomendado e um fora do recomendado. Dentro dessa categoria API, ó, vocês podem estar notando que no gráfico, quanto mais próximo da borda, melhor o desempenho desse produto. E temos aí, né, como elementos, né, de desempenho, tudo aquilo que contém o lubrificante, ou seja, seus aditivos. São eles, é... oxidação, né, o antioxidante, né, o controle de oxidação, é... controle de formação de borra, né, a baixa temperatura, que no caso é o dispersante, é... proteção contra ferrugem, que é o antiferrugem, proteção contra corrosão, que é o anticorrosivo, o controle de desgaste do trem de válvula, que é o antidesgaste, e também, né, o controle de depósito dos pistões, né, a tecnologia termoestável aí dos lubrificantes, é... e também a estabilidade ao cisalhamento, né, tudo isso daí vai impactar no melhor desempenho do lubrificante dentro do motor. Temos aí, então, só pra você comparar, se você pega um lubrificante API SG, né, ou SE, que foi o primeiro, né, ou SF, né, e compara ele com SM, a diferença é enorme em praticamente quase todos os quesitos. Então, né, esse gráfico aí serve mais só pra apresentar pra vocês essa diferença básica que tem dentro desse quesito, uma vez que o desempenho do lubrificante está ligado diretamente à vida útil do motor, por isso faz necessário a utilização do lubrificante indicado pelo fabricante do veículo, ok? Né, pois com base nesse gráfico, vocês podem ter uma noção do que é estar utilizando um produto fora do especificado, né, e o que ele pode comprometer na vida útil do motor do seu veículo. Se você já está usando um óleo lubrificante incorreto há muito tempo e quer voltar a usar o óleo correto, né, caso tenha borra no seu motor, você vai ter que fazer limpeza mecânica e depois passar a utilizar o óleo correto. Passando a utilizar o óleo correto, muito cuidado, verifique sempre o nível do óleo, pois dependendo da quilometragem que o seu veículo esteja, ele já tem um desgaste já das peças móveis. O que vai acontecer? Pode ocasionar uma queima acima do normal aí do óleo lubrificante, ou seja, ele vai baixar além do máximo permitido. Lá no seu manual, você pode consultar o seu veículo, existe um máximo de consumo e o seu veículo vai consumir de óleo lubrificante a cada mil quilômetros rodados. Existem veículos que indicam 300 ml da linha Fiat, na própria linha Fiat, veículos com motor 1.8, 400 ml, na linha da Honda ou Toyota, 1 litro a cada mil quilômetros, pode ser absurdo, mas é 1 litro, eu já vi Cobalt, 800 ml a cada mil quilômetros, ou seja, existe uma variação muito grande de fabricante para fabricante. Então consulte o seu manual, lá vai indicar o máximo que ele pode consumir no período de mil quilômetros rodados. Fazendo essa mudança aí, você vai fazer o acompanhamento e se ele mantiver dentro dos padrões normais estabelecidos pela montadora, ótimo, maravilha. Caso contrário, aí se tiver tendo uma baixa excessiva, aí é o caso de você parar o carro, levar no mecânico, ele vai fazer o diagnóstico, às vezes tem que trocar algum anel de vedação, às vezes tem que fazer a retífica do motor, mas só o mecânico mesmo para poder te dar o diagnóstico correto. Então, siga essa dica para vocês aí, se você está usando o óleo errado, passe a usar o óleo correto, mas dependendo da situação, você já tem que estar fazendo a retífica do motor, pois existem casos em que o pessoal pega, o que acontece? O motor já está com a quilometragem elevada, ele pega e passa a usar um óleo de viscosidade maior para fazer um quebra galho, vamos dizer assim. Tudo bem, se a pessoa está ciente disso, ela não pode fazer dessa exceção uma regra, porque se já chegou o fim da vida útil do motor, ele está com desgastes excessivos, tem que fazer a reposição das peças, não tem milagre, o lubrificante não faz milagre, você pode fazer um quebra galho, um processo paliativo, mas é momentâneo, nesse momento que está baixando demais, você passou a usar um óleo um pouquinho mais viscoso, não é indicado? Não é indicado, mas você está fazendo isso só até você conseguir parar o veículo, juntar uma grana para fazer o motor, ou fazer a reparação indicada pelo seu mecânico. Às vezes alguém pode até me perguntar, mas então Fabrício, o meu carro é um carro da linha da Fiat e lá recomenda o 1540 semi sintético, só que eu estou usando o 1540 mineral, o que acontece? Eu estou usando a mesma viscosidade, eu não vou ter problema de borra nem nada, desses problemas que você está falando aí, de aumentar o desgaste das peças prematuramente? No meu ponto de vista, vai sim, tá pessoal? Porque o correto é seguir o que está indicando. Se ela está indicado um óleo semi sintético, ou sintético, usa o recomendado, certo? Se ele não fizer nenhuma menção, quanto a que tipo de óleo que é, se ele é sintético, se é mineral, se é semi sintético, opte pelo melhor, pelo sintético, caso exista, ou pelo semi sintético. Caso não tenha nenhuma opção, só exista mineral, utilize o mineral, pois o fabricante deixou em aberto. mas, ou então, pelo menos, siga a mesma composição do que o original é. Se o original é mineral, siga o mineral, independentemente do tipo de veículo, do tipo de lubrificante. No caso desse aí, é um exemplo típico da Fiat, com 1540 semi sintético, e um 1540 mineral. O 1540 semi sintético, ele tem uma capacidade de não formação de verniz, a altas temperaturas, enquanto que o mineral, cria essa formação desse verniz, em altas temperaturas. Ou seja, é uma diferença básica essa daí. É o pacote de aditivo que o produto possui, a forma que ele foi obtido. Um é da tradicional mineral, o outro já é em laboratório. O pessoal manipula as moléculas, para obter o melhor lubrificante. Ou seja, essa evolução, na linha de lubrificantes, vem atender a demanda da montadora. Não é um mecânico qualquer, ou um trocador qualquer, que chega para você falar, usa esse aqui, que esse aqui é o melhor óleo, que eu tenho hoje aqui. É o melhor óleo para você usar. O melhor óleo do seu carro, é o óleo recomendado pelo fabricante. As especificações indicadas pelo fabricante. Esse daí é o melhor óleo para o seu carro. Essa foi mais uma dica para vocês. Acompanhe nossos vídeos aí. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto